Opa, você tá com o MR ruim, tá querendo testar uns campeões novos, querendo aquele skin pro seu main, compre já uma conta na facinha Smurfs, usa o cupom Crocs10 pra ter aquele desconto da hora e ainda me apoiar, link aí no card e na descrição. Vocês criaram um monstro, caralho! Porque eu sou... Ah, eu não tô com Crocs fácil pra pegar, droga. E aí! Ah, eu perdi dois Minimum? Nossa, não! Ah, ah, eu perdi dois Minimum? Nossa, não! Ah, eu perdi um Minimum que você... ...equilo absorviu... ...equilo... ...equilo! Eita dog Cara Por que esse moleque não flechou Mano, mas é o cara pulando em mim É assim que eu ganhava de Guinar antigamente Os caras eram burros Mas com o tempo de Guinar eles ficaram um pouco mais inteligentes Se tiver uma queda e faturar o Koki vira só uma Rick Foi casada pelo follow E agora eu tô sem flech Eu tô de boa, vai pra vim pra divar da torre Um aliado foi eliminado Ooooooo Como que já erra, né? Por isso Ai 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 Ai, eu voltei, por favor. Um aliado foi eliminado. Tá, fez ele perder a catapa. Cara, eu tenho 17 minutos de ritmo fatal estacado contra o Nguyenar. Tem 5 minutos de jogo. Que talento, que talento. É, não foi a melhor das ideias. Vou só puxar o E. Tá bom. De uma vez. Eu sinto um cheio de uma rampa que não está a falar. Eu só eliminou o Nguyenar. Dorme! Não posso salvar todo mundo e tentar sucessão. Meu medo foi eliminado. Dorme! 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 Ossos a quebrar! Uh! É sobre isso, gente. Você morre em seguida. Vai! Não é a criatura que você deveria ser bem! Pegadinha, pegadinha Ai 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 Tão uma palha a pavar, tudo forte Mas o pacificado Uou Tô criatura fica mais forte Segura isso aí Tup? Caralho Caralho Goto! Um aliado foi eliminado. Uh! Isto é o League! Um aliado foi eliminado. Joga! Um aliado foi eliminado. . Um aliado foi eliminado. . Eita! 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 Fazer um sandwich pra eles, muito pra você! Daqui a pouco, depois vai a parte! Andare! Eita! 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 Ele foi atroz! Eita! 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 Eu consegui fazer isso, né? Um K3 Aí as vezes eu sinto que o Warwick é muito dependente do time inimigo errar e não de eu criar, mas faz parte. Luiz Emo, PUS! Agora eu pelo Subi, grande herói, seja bem vindo. Sua equipe destruiu o Warwick. Eu conheço as ruas de sal como a alma da minha fada. Não, não to falando que o Warwick é fraco. Ele é limitado. Eita dog. Não, é, o Snowball do Warwick é tenebroso. Mas isso não tá errado, porque ele é muito forte no início do jogo. Só que o lance é que mesmo tipo, você conseguindo pegar muito mais skills que um campeão normal. Assim tipo, em média sei lá, o dobro, você consegue pegar o dobro. Digamos que o dobro. Você não consegue criar o mesmo ou levemente menos, tá ligado? Que o outro cara. Mas, não é uma reclamação. É um comentário, tá? Eu gosto do Warwick do jeito que é. Não, acho que devemos mudar. É bem isso, Alonso. Vocês criaram um monstro. Um monstro. Um monstro. Não é um monstro. Eu lhe disse que o lance é que no top você tem mais consistência. Mas na jungle ele é melhor no LoElo. Ainda falta 20 segundos. O meu mal cai, já morreu 6 vezes. O time inteiro morreu 10. Vixe, 11. Vixe, 11. Não sou a favor desse teleporte não. Taca o W ali na torre, vai. Quebra ele, filho. Ah é, o bagulho do Ivern faz a torre de focar. É verdade. Tchau. 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 Tchau.